As obras da linha 4 do metrô do Rio estão paralisadas. A decisão foi da defesa civil do consórcio responsável, depois que uma cratera se abriu em Ipanema. O buraco surgiu na madrugada de domingo e assustou os moradores do bairro. A cratera já foi fechada, mas a rua permanece interditada. Os engenheiros do consórcio estão monitorando os prédios da região e garantem que nenhum foi afetado. Os trabalhos foram suspensos para traçar planos de emergência no caso de novos incidentes. Em São Paulo, a linha 4 do metrô, que hoje está em funcionamento, teve um grave acidente há pouco mais de sete anos. O desabamento na estação Pinheiros tragou caminhões, parte de uma rua e danificou muitas casas. Sete pessoas morreram.